Ok, pessoal, já de volta e eu preciso correr aqui. Vamos falar de dívidas? Vamos lá. Eu tenho muitas. Olha só, eu também. Dívidas do governo Vinícius, hoje de acordo com o Portal da Transparência, tá? Lixo. Prefeitura deve mais de 10 bilhões de transbordo e coleta de lixo. Localiza aluguel de carros que a Prefeitura divulgou como se fosse dela, como se tivesse comprado. A Prefeitura deve de dois carros alugados 330 mil. Evento de educação que teve no Pedrão no ano passado, que até hoje a Prefeitura não pagou. A gente tem recebido muitas reclamações aí de professores e artistas. O município não tem dinheiro para pagar manilhas. Está devendo e não pode comprar novas manilhas. Carros da Prefeitura também estariam sem gasolina e sem manutenção. Inclusive tem imagens aí do carro da Defesa Civil, o carro já com mato dentro do carro, cercado de mato, lanternas quebradas. Os poucos carros da Defesa Civil que a gente tem não estão rodando. Tem um ou dois só que estão rodando. A gratuidade que seria pago com o dinheiro do estacionamento, a Prefeitura não repassou para a empresa de ônibus. E também não diz onde foi feito com esse dinheiro. E aí, Léo? Léo, existem dois momentos. Nós vamos levantar minuciosamente a primeiro a quem a Prefeitura deve. Segundo, nós iremos auditar valor por valor, preço por preço, serviço por serviço, para ver se realmente aquela dívida existe e foi contraída no valor adequado e justo. E de costume. E terceiro, nós vamos ver como é que nós vamos pagar. O que nós não podemos é fazer com que o município pare. Vamos chegar dia 1º de janeiro, os serviços essenciais serão trazidos à primeira ordem, vão funcionar. Nós vamos trabalhar com um contingente de pessoas reduzido, porque nós temos o compromisso de manter o salário em dia, mas também as coisas funcionando. Nós vamos fazer auditoria em tudo, Léo. E nós vamos apresentar com a comissão de transição, e tem cobrado isso a eles todo dia, até o dia 20 de dezembro, um raio-x de como é que nós encontraremos a Prefeitura. Se é no vermelho, se é no azul, até lá eu não quero falar disso, mas dia 20, eles têm o compromisso de me entregar esse relatório, eu até lhe dou uma entrevista exclusiva. Tudo que tiver ali nós vamos mostrar. Isso aqui está no vermelho, nós estamos assumindo com tanto de dívida, ou então estamos assumindo no azul, com tanto no caixa, que nós não podemos deixar de informar. Vamos trazer muita informação, e já preocupados em manter os serviços essenciais. E hoje já me preocupo em ter um gabinete de crise voltado ao período das chuvas. Como é que nós vamos nos portar? Como é que a ação da Defesa Civil, você já me noticia que hoje tem um automóvel lá tomado de mato. Da Defesa Civil. Como é que está isso? As sirenes estão funcionando? Existem abrigos já previamente selecionados para, no caso de uma chuva, a gente ter que deslocar famílias? Para onde essas pessoas irão? Ou será que eles vão colocar dentro de escola igual fizeram a vida toda? No nosso governo isso não vai acontecer. Então nós vamos instalar já, no 1º de janeiro, um gabinete de enfrentamento às ações climáticas. Elas vindo ou não vindo? O que não pode acontecer é Teresópolis tratar isso como uma coisa anormal. Ah, aconteceu. Ou porque tem que acontecer, ou porque a chuva tem que cair. Não. A chuva sempre cai e nós vamos ter que saber como lidar com ela. Eu, hoje pela manhã, também, isso pelo WhatsApp, né? Oi? Olha a televisão. Ah, tá, ali os caras, olha só. Nós não podemos imaginar que aqueles automóveis têm de estar em pleno funcionamento a partir de agora, já, fim de novembro, dezembro. Isso aqui do outro lado da rua. Isso aqui pertinho da gente. Não pode. Nós temos que estar com isso tudo preparado, azeitadinho, funcionando as nudeques, como tinham no passado, as sirenes. Onde é que esse povo vai ser deslocado na hora da chuva? Qual lugar vai ser o ponto de apoio? Em caso de desalojamento, onde é que nós abrigaremos as pessoas? Então, nós vamos já, no 1º de janeiro, instituir um gabinete de enfrentamento às possíveis ações climáticas. Porque chega de Teresópolis entender que a chuva aconteceu porque a gente não foi avisado ou foi uma coisa de repente. Não, ela vem sempre. Pedimos a Deus que ela não venha, que ela passe muito tempo sem vir. Mas a nossa cidade tem que se preparar para isso. E aí, nesse primeiro ano, obviamente, nos prepararemos com o que a gente tem, o que a gente pode, o que a gente conhece da vida pública. Onde é que pode ser ponto de apoio, verificar as sirenes. Em caso de chuva, onde é que as pessoas vão se deslocar num primeiro momento? Se tiver que haver um desalojamento de moradias, para onde nós levaremos? Como é que isso tudo vai acontecer? Nós vamos preparar isso. Nós não podemos mais levar isso. Aconteceu a chuva, tem tanto desabrigado, tanto soterrado, coloca dentro de escola, dá um aluguel social de 500 reais e acabou. Isso não pode acontecer. Nós temos que fazer um trabalho de começo, meio e fim, pedir a Deus que a chuva não venha, mas que essa cidade esteja preparada minimamente já no começo e depois ao fim dos quatro anos bem preparada para enfrentar ações climáticas como essas que a gente já vem passando ao longo do tempo. Aliás, eu posso até antecipar aqui, Léo, aquele lugar que você conhece, lá no meu dom, que nós estivemos lá, ali perto do shopping, está à tua disposição. Por um caso desse aí, a gente pode... Pode ter como ponto de apoio. Mas, por exemplo... Será um ponto de apoio para você. Se precisar abrigar uma família um mês, dois, até que as coisas melhoram, onde é que eu coloco esse povo? É verdade. Então, isso tudo nós temos que estudar minimamente, nos prepararmos, para que Teresópolis, é natural nosso que as chuvas ocorram e que a gente esteja preparado para isso. Sobre falta de água, a gente já falou aqui, agora pedido do pessoal lá de Vieira, mas aí eu vou generalizar esse caso de Vieira, eu vou generalizar isso aqui no município inteiro. Não vai aqui crítica à aviação desde Deus. Eu acho que são coisas que o novo governo tem que cobrar da aviação desde Deus. Por exemplo, pegar Vieira como exemplo. Só tem dois ônibus saindo de Vieira, um às 6h50 da manhã e outro às 15h30 da tarde. Durante a semana? Durante a semana. Então, vamos lá. Cada vez que a aviação tem reduzido, cada vez mais a aviação tem reduzido os ônibus para o interior. Por exemplo, para Vieira, no domingo, tinha ônibus saindo da rodoviária... Domingo, é. Domingo. É, eu falei aqui domingo. Tinha ônibus saindo da rodoviária, 3h30 da tarde, e depois só 10h40 da noite. Para vir de Vieira para a cidade, também 6h50 da manhã e depois só às 13h da tarde. Vamos lá. Durante a semana, a van passa, pega os passageiros pagantes e a aviação transporta as gratuidades. Mas no final de semana e feriados, não tem van. Existe algum projeto para melhorar a situação para o interior? Bem, a gente, o grupo de transição já se reuniu com a empresa D de Deus, 1º de março, por duas vezes. A gente está entendendo as linhas, os horários, o valor da passagem, como é que as coisas devam ter que mudar também na mobilidade aqui do centro da cidade. E nós traremos grandes notícias, Hélio. Aí sim, já no dia 1º de janeiro, nós vamos ter um anúncio importante a ser feito com a sociedade que envolverá a questão do transporte público. Vamos fazer um grande anúncio, consertando horários, verificando o preço. Dia 1º de janeiro. Então, logo após, nós faremos uma solenidade, tratando do transporte público. Então, você já tem mantido contato. Nós já temos contato, já estamos estudando, já tem engenheiros de trânsito estudando, tem engenheiros na área da tecnologia, da informação e da informática, preparando aplicativo. Nós vamos trazer uma modalidade diferente, mas que irá resolver bastante coisa para a população. Olha, novidade chegando para mim aqui agora, mas eu já acho, eu já vinha pensando em falar isso com o Vanderlei e com o Júnior. A TV Diário vai transmitir a posse, chegou para mim aqui agora, hein, do prefeito Leonardo, no dia 1º de janeiro, nós vamos transmitir ao vivo a posse do prefeito Leonardo no 1º de janeiro. Quer dizer, então, não adianta, Gilberto, não tem férias esse ano. É trabalho. Não tem férias, meu filho. Aliás, tirou férias, Gilberto? Ainda não. Vamos lá para março, de repente, se me derem em dois ou três dias, está bom. Mas você está bem, né? Está feliz? Estou bem, estou tranquilo, criança nova em casa, família feliz e trabalhando bastante. É o que eu gosto, Helio. Eu, quando não estou fazendo política, estou dormindo. O meu hobby é esse. Eu falei aqui a semana passada, a semana refrasada, e eu posso falar, porque eu conheço tudo o que aconteceu, foi um ano espetacular esse para você, né? Foi um ano muito importante. Depois de tanta coisa ruim na sua vida, aí você chega, fecha um ano dessa maneira. Esperar o tempo de Deus e viver sob a obediência dele, é isso que nos dá a certeza da vitória. Você já tem um nome para a casa do autista? Ainda não tenho, Helio, ainda não tenho. Ainda não tenho. Tá, mas eu já estou pensando aqui no nome, hein? Mas não vou te falar, não. Não vou te falar. Natal. Chegamos no Natal e você já vê Petrópolis, Nova Friburgo, todo mundo já fazendo festejo de Natal. Aqui, o ano passado foi muito chifrinho, foi o termo que eu usei, o ano retrasado é a mesma coisa. Até agora nada? Até agora nada, né? E Teresópolis, a gente sempre pediu um Natal diferente aqui, uma coisa melhor. Esse ano a gente sabe que não vai ter, né? É, mas nós já vamos começar a partir de janeiro a tratar o dezembro. Pois é, isso não adianta querer tratar dezembro e novembro. Não, nós vamos tratar já o dezembro. Vamos ter a ajuda aí da dona Edna Petro, nossa grande primeira dama, junto com professores, a comunidade escolar, os artistas da cidade. Nós vamos propor um Natal bacana, que vai trazer pessoas novamente a Teresópolis para ver as ruas e praças enfeitadas e, consequentemente, aumenta o consumo, o comércio e as pessoas andando por aqui. É, hoje, por exemplo, nós estamos tendo um final de semana aí, e agora com esse feriado prolongado, que a cidade está cheia, né? Os hotéis estão com uma lotação bastante boa, porque as pessoas vieram para Teresópolis. Mas não tem muita coisa a fazer a não ser a Feirinha do Alto. Sim. Nós queremos trazer para cá também, Helio, turismo de negócios. Teresópolis tem que ter um centro de convenções para dar condição aos quartos, dos hotéis e das pousadas estarem ocupados por mais tempo. E a nossa equipe de projetos já está desenvolvendo um projeto, um centro de convenções. Eu já estive com o ministro do Turismo no aeroporto, que é do União Brasil, e ano que vem eu vou lá apresentar ele um projeto de um centro de convenções para a Serra. Ele se comprometeu, né? O nome do União Brasil, ajudar a gente a trazer esse centro de convenções para cá. É, o que é um centro de convenções, né? A importância local para isso a gente tem, assim, de montão. Como é que ficou a história do terreno do Acidantex? O que você pensa naquilo ali? Uma das questões é ter um centro de convenções ali. Nos passa pela cabeça isso. Mas juridicamente, qual é a situação? E naquele prédio que ficou para a Prefeitura, em algumas áreas que foram cedidas, tem como ser feito. Mas a gente ainda está estudando, e depois eu te trago uma informação mais correta, ainda é muito embrionário. Tá, não, sim. Isso ainda é uma coisa, ainda é a se estudar muito. Mas como é que ficou? Aquele prédio hoje é da Prefeitura? Tem um prédio ali, que é onde era a caldeira, com três andares de mil metros quadrados livres, cada andar. Esse ficou. Esse ficou para... Prefeitura, mais uma praça e mais a rua que já está pronta, ou está em vias de ficar pronta, e uma ciclovia. E a sessão, por um período de tempo, acho que são 20 anos, daquela área ali onde beira aquela lojinha na entrada, onde era uma gráfica. Sim. Onde hoje está essa lojinha, tem a feira dos nossos amigos, a feira do Agrícola... Sim, a... Como dá o nome? Fugiu agora. Aquela feira agroecológica. Agroecológica. E lá no final tem um pedaço de terreno, que é onde o Vinícius cedeu também, por só 20 anos, que é o período da sessão, para a construção do centro tecnológico. A fotografia está lá, olha lá. Está o parque industrial. O que a Prefeitura tem direito é aquele quadrado ali. Isso. Aquele aqui embaixo, em primeiro plano. Isso. Aqui, esse quadrado. E lá embaixo, depois daquele Maracanã, tem o lugar que será uma praça, que também é pública, em volta de todo o empreendimento, uma ciclovia, e ali também tem uma estrada que pega lá no final da Nilza Chiapeta, trazendo aqui no início da... Vai até a próxima rodoviária. Isso. Quer dizer, é um projeto... Isso a Prefeitura pode usar. Sim, sim. Isso já está pré-estabelecido. Isso. Agora aquela parte... Mostra a foto aí outra vez, Gilberto, por favor. Está lá. Aquela parte adensada de árvore, lá na beira da rua, ali tem uma loja, né? Tem. Que era uma gráfica. Era uma gráfica. Então, aquela nesga de árvores ali, aquilo ali que foi cedido por 20 anos à Prefeitura. Que já se passaram, se aí cinco se bobear. Já não são mais 20. Porque não foi feito, já não são mais 20, né? E daqui a pouco já não serão mais 10, e daqui a pouco a gente está devendo aluguéis caríssimos a ele. Por isso foi um pecado que foi feito. É, isso tem que ser resolvido. Até foi bom. Mas nós temos que tomar posse daquele quadrado lá, que aquele é municipal. Aquele quadrado ali, do lado da torre ali, aquele quadrado ali, era a antiga caldeira. E ali fazia ali um centro de convenções, quatro andares de mil metros quadrados cada um, recebendo aí 500, 600 pessoas por dia para convenções, que só isso aí já dá um reflexo de pelo menos 400 quartos de hotéis a 500. Isso vai esquentar a região. O restante do terreno, ele tem um proprietário. Tem um proprietário, que é o Ricardo Haddad. Toda aquela fábrica, ele pretende, falou comigo há algum tempo atrás, antes da eleição, de fazer um shopping center ali. Isso tem dono. Porque tem dono. É o que eu digo para as pessoas. A prefeitura passa a ser proprietária deste quadrado, da rua que ele tem que entregar pronta, que a foto não mostra, e da ciclovia e do túnel. E ela tem por direito utilizar, de forma precária, aquela parte onde estão as árvores. Por 20 anos, mas cinco anos já se passaram ali, ainda não foi feito nada, a não ser um galpãozinho muito improvisado para a feira agroecológica. São 10 horas e 40, a gente continuou conversando aqui. Agora eles mostram a rua, já estando quase que pronta. É essa que vem beirando o rio ali. Isso. Essa rua, o pessoal da engenharia de trânsito tem que estudar, porque a gente pensa em ela ser uma mão no horário, e mão reversa a outro horário para ajudar no trânsito, no desafogo do trânsito. Por exemplo, de manhã, sai do sentido meu dom alto, de tarde ela ajuda a vir no sentido alto que vai para São Pedro meu dom. Você desafoga de manhã e desafoga à tarde. À tarde. Isso aí está sendo feito estudos e em caráter experimental ainda será feito alguns testes. Ela está ali quase que pronta, deve ser entregue aí entre esse final de ano e começo do ano. Isso aí é obrigação do proprietário do terreno entregar. Aí já que você tocou nesse assunto de desafogar o trânsito, isso é um outro problema muito sério que a gente tem aqui em Teresópolis e que será um desafio para o novo governo, um desafio para você, que é o tal projeto de mobilidade urbana que nunca aconteceu. É, mas a gente já está mexendo nisso. Existem, inclusive, recursos federais para isso. A gente já começou a ativar esses contatos para que a gente faça isso começar no que vem. Isso é a importância disso, porque todo mundo sabe dos problemas. O pessoal da Barra do Imbuí, que entra em contato comigo, falando sobre aquele pedaço de rua que foi cedido a um supermercado, que as pessoas, a Barra do Imbuí precisa daquilo ali de volta. Agora, não é simplesmente pegar, precisa ter um projeto sobre isso. Também temos um problema histórico com os nossos amigos ali, das paineiras, em que aquele trecho virou federal e a gente não tem mais o direito de atravessar como era antes. A questão da subida lá dos feus também modificaram tudo. E eu estou já no abrigo em Brasília para fazer o marco zero voltar lá para o posto policial, lá em Quebra Frasco. Aquele trecho tem que ser municipal. Ele tem que ser municipal porque não pode o governo federal intervir em perímetro urbano. Hoje você tinha um ônibus que saía, de repente, uma das primeiras linhas da Dede Deus, que era o Granja Primor, Rua Guandu, que vinha lá. Lá das Pimenteiras e tal, vinha e entrava dentro das paineiras, saía para ir para o bairro de São Pedro. Não tem mais. As pessoas hoje estão ali a margem o bairro das paineiras. Além de perder o ônibus, perdeu a entrada ali de frente. Hoje o Green Fruit, a antiga Crealto, que era uma mão de entrada. E hoje está proibido. E a prefeitura não pode fazer nada porque é pedaço federal. Quer dizer, tudo isso faz parte de mobilidade urbana, mas no caso ali da Barra do Ibuí, é federal. Então você precisa realmente de Brasília. para resolver isso. Eu vou trabalhar em Brasília para que o marco zero volte ao lugar para onde ele nunca deveria ter sido movimentado. O marco zero da rodovia é a patrulha policial. Ali começa a estrada federal. Ali federal, o resto municipal. Eles trouxeram o marco zero para o posto Bibi. É isso mesmo. Aí nos impede de fazer algumas ações. É isso mesmo, exatamente isso. O alto, por exemplo, ele vai ter que ser revisto a situação do trânsito no alto que daqui a um ano e meio, dois, com todos aqueles prédios que estão sendo construídos, dois supermercados, o alto vai ficar numa situação que ninguém anda. Então tem que ser revisto aquela situação. Tem que ver a questão do Alfredo Rebelo Filho ser uma mão para um lado, a outra vir para o outro. Isso tudo vai ter que ser estudado. Agora, é necessário, então, uma empresa para cuidar disso? Não é nenhuma empresa. São profissionais que estudem o ir e vir da mobilidade urbana. E aí não é uma pessoa só, por exemplo, se você for pensar o seu ir e vir para a TV, é um. Agora, a sua colega de trabalho aqui, uma moça que trabalha aqui, uma senhora jornalista, que tem um filho na escola e vai embora, é outro. Ela passa na escola, ela para numa padaria, para que depois ela chegue em casa. De repente, ela mora até no teu prédio. Vamos pensar. Você é homem e uma moça que trabalha aqui mora no mesmo prédio que você e trabalha no mesmo lugar, mas os caminhos são diferentes. Eu venho direto para cá. Ela passa numa escola, ela vai fazer uma compra, ela vem no mercado. Às vezes, o ir e vir dela é muito maior do que o seu, embora o seu ponto zero de partido de chegada seja o mesmo. Então, não é só um profissional que vai fazer a detecção da boa mobilidade. É um conjunto de pessoas, inclusive, entendendo os comportamentos dos homens e das mulheres, porque isso influi. A dona de casa, ela anda muito mais nas ruas adjacentes, porque ela, quando sai para buscar o filho, ela faz outros tipos de trabalho diferente do Leonardo, que sai de casa e vem correndo para chegar na prefeitura. Então, essas opiniões também terão de ser vistas. Agora, eu vou te jogar um problema que nem está aqui, que me ocorreu agora. Você falou no ir e vir que eu fui ao cemitério a semana passada e nem seria assunto para hoje. O cemitério municipal está um abandono, cara. É triste olhar aquilo lá. Já é um lugar difícil, né? Agora, rapaz, está uma coisa horrorosa o cemitério municipal. Você já tinha pensado nisso? Sim, está horroroso e mais do que isso, nós ainda temos um problema de ordem ambiental, que são aqueles ossos, que estão na parte de baixo ali da capela mortuária, em que a prefeitura tem um TAC, está sendo multada, tem obrigações com o meio ambiente federal, a polícia federal está toda hora notificando o prefeito, porque tem que dar um destino correto àquele material, àquele material que até hoje a prefeitura está levando no Boa Maria. Está mais uma bomba para estourar, né? Pois é, mas, cara, eu não queria nem entrar em crítica aqui ao Vinícius, que o cara está indo embora, diz que o cara ia embora, né? Mas, pô, teve seis anos para resolver isso, né? Mais do que isso, Hélio, existe um cemitério particular que está nascendo ali, que ele poderia ter feito uma boa combinação pública de que lá tem um crematório, né? Que eles poderiam fazer um trabalho de cremação ao longo do tempo daquele estoque de ossos que nós temos ali. Ou então fazer uma combinação que de tantas mortes em Teresópolis, daqueles que não têm condição de pagar, ao invés de ser enterrado na terra pura, que fosse cremado e tivesse um fim de vida mais decente, mais honesto. A prefeitura teve oportunidade disso. Ao invés da cova rasa, combinar de que a empresa que tem o cemitério particular fizesse a cremação daquelas pessoas que têm que utilizar a cova rasa porque não tem necessidade. Seria um destino mais adequado, mais respeitoso do que você vai lá hoje na entrada da Álvaro Paná por cima e um dos últimos lotes do cemitério você confunde crianças e cães brincando em cima de sepulturas que não se respeitam. Nem quem foi nem as pessoas que estão por aí. É verdade. Isso está acontecendo realmente. Você subir ali na Álvaro Paná você chega do cemitério. E o Léo falou está sendo construído em Teresópolis um cemitério particular. Ali na Prata mesmo. Ele vai dar frente para a Prata. Está sendo construído. E também não demora muito não. Leonardo, o seguinte orçamento para 2025 orçamento para 2025 não é seu, né? É, ele foi proposto pelo governo que aí está. Nós faremos algumas modificações na Câmara mas aqui não dá para mudar tudo. Porque você ainda é presidente da Câmara. Isso. Nós vamos tentar botar aí umas cordinhas melhores nesse violão mas nós vamos ter que entrar tocando um samba de uma nota só com o que eles prepararam. Não tem outra saída. Não tem outra saída. O teu orçamento é só 2026. Isso. E aí eu estou entrando vou entrar agora no negócio eu duvido, né? Mas vamos lá. Presidência da Câmara para o ano que vem. É dia 1º de janeiro. Presidência da Câmara para o ano que vem porque esse presidente é que vai dar posse a você. Justo. Presidência da Câmara. Quem será o presidente da Câmara? Como é que está sendo feito isso nos bastidores? Como é que é feito? E já tem algum nome de secretário? Eu fui eleito presidente da Câmara três vezes, né? E fui quatro porque uma vez eu substituí o Pedro Gil quando ele foi ser prefeito. Essa relação de presidente da Câmara é de conquista. É de confiança dos vereadores com algum colega. Então é natural que esse namoro aconteça até depois do Natal. Aí lá no finalzinho é que eles vão concluir quem será o candidato. Eu só tenho a certeza de uma coisa. Eu hoje, como presidente da Câmara, tenho a obrigação de entregar 21 gabinetes prontos, que são 19, de entregar a Câmara sem dívida, de entregá-la arrumadinha, pintadinha, para que seis da tarde do dia 31 entregue a chave aos funcionários da Câmara para que no outro dia eles recebam o doutor Amorim, que é o vereador mais idoso, ele é o presidente da Câmara até que se eleja um novo presidente. Concurso público. Vamos fazer. Já no começo do ano a gente já vai determinar para que seja instalada uma comissão para levantamento de cargos e vagas para que logo depois a gente faça um chamamento para uma empresa e depois comece o edital e vamos tocar o barco. Me corrija no negócio, tem que ser feito o ano que vem, não pode ser no próximo ano porque é ano eleitoral, não pode? O ano eleitoral, mas é federal, não é municipal. É federal. É federal, não influi. Ah, não influi. Mas você vê a necessidade de fazer o mais rapidamente possível. Não, a gente já começa em janeiro começando os estudos da quantidade de vagas, do que nós vamos ter que alterar de lei na Câmara porque se tiver que ter mais vaga do que as vagas que existem atuais no quadro, a gente precisa de uma lei complementar para criar essas novas vagas públicas ou então não tem vaga demais, nós vamos suprimir aquelas vagas e trocar por outras, também é precedida de lei. Então a gente começa com uma comissão estudando como é que está o serviço público hoje. O sindicato já nos disse, a gente concorda, assim por alto, que precisa de pelo menos 1.500 vagas. Agora 1.500 vagas de quê? Como? Com qual salário? Com quais direitos e obrigações? Para isso a gente coloca uma comissão em que nós vamos chamar os sindicatos profissionais, mais os nossos secretários para montar uma comissão de avaliação do quadro para que a gente crie as vagas necessárias e faça o concurso. Olha, a Fernanda está me perguntando, ele já respondeu sobre isso, uma reestruturação da defesa civil. É que a pergunta chegou para mim aqui agora. Isso vai acontecer, né? Tem que haver. Aliás, é tudo. Defesa civil, guarda municipal, todo. Só que não tem como fazer do dia para a noite. O degrau é degrau, a gente vai conseguir. O que nós não iremos mais, Hélio, é tratar a questão de defesa civil e de chuva como um fato que aconteceu. A gente sabe o que vai acontecer, só não sabe o dia e a hora. E a cidade tem que estar preparada. A gente já entra em janeiro com essa filosofia de estar preparado para os eventos climáticos. Logo que logo nos primeiros meses e no primeiro ano, nós não teremos todo o preparo. Mas eu quero entregar ao final dos quatro anos uma cidade preparada para as ações climáticas. É porque a pior tragédia é aquela que ainda não veio. É. Aquela que está para vir, né? Sempre é a pior tragédia. E ninguém pode adivinhar o barulho da chuva, né? A gente vê o barulho da trovoada, às vezes ela nem vem. Mas nós temos a obrigação de estar preparado. Olha, obviamente isso aí é a Secretaria de Serviços Públicos, né? O pessoal da Fazenda Hermitage pedindo socorro por causa dos buracos. Marcos Verlique está aqui com a gente. Mas aí é serviço público e tudo é a partir de 1º de janeiro. A grande pergunta agora, você já tem algum secretário? A gente está na transição levantando esses todos os grandes problemas para que a gente possa ir verdadeiramente, de fato, conseguir montar um grupo de secretários que a gente comece a iniciar bem. Tá, mas você já tem dentro de... Não, não vou te perguntar quem é, não. Não vou te perguntar, não. Até porque dia 20, atenção, pessoal. Garante isso? Pode ser. Dia 20, 20 de dezembro, um programa especial aqui na televisão com o prefeito Leonardo Vasconcelos, ainda prefeito eleito, porque ele só toma posse dia 1º, né? Dia 1º de janeiro, ainda prefeito eleito, mas um programa especial no dia 20 de dezembro. Um pouquinho antes do Natal, a gente vai fazer um programa especial aqui. E aí nós já teremos um diagnóstico da transição e tudo mais, a gente já pode fazer uma coisa mais consolidada, mas mais do que isso. Eu gosto muito de respeitar os que estão, os secretários que estão. Sim, lógico. Quando você diz que vai ser secretário fulano, já começa a briga de fulano com o Betrano, as pessoas já querem falar e tal, não. Nós temos o nosso dia de começar e na época própria a gente apresenta os nomes. É, eu brinco aqui, digo que eu já sei quem vai ser secretário, sem nada, eu não sei nada. Isso é uma coisa que está dentro do coração e da cabeça do Léo e é assim, ninguém sabe ainda. Agora, Leonardo, e você? A tua expectativa para esse dia? É de trabalho, é. Não, do dia 1º. Porque você tem que encerrar a Câmara, você vai encerrar e você que passa para o outro presidente? Não, eu entrego aos funcionários. Aí dia 1º, o doutor Amorim é presidente da Câmara até que você eleja um presidente. Porque ele é o vereador com mais idade. E aí, à tarde, a Câmara passa em posse. No caso, o doutor Amorim dá posse a todos os vereadores e depois deles estando em posse, eles elegerão o presidente. Aí, com o presidente eleito, passa a posse do prefeito. Gente, isso é bonito para caramba e você vai acompanhar tudo pela TV Diário, ao vivo pela TV Diário. Está garantido aqui para mim. Mas aí eu te perguntei, a tua expectativa, como é que está esse coração? De vontade de trabalhar, de fazer as coisas já começarem a acontecer. A gente tem que segurar um pouco essa vontade porque eu tenho dia e hora para começar, mas a gente não vai chegar lá assim, achando que vai fazer alguma coisa ou outra. A gente já tem uma boa ideia do que se tem que fazer, das contenções que se tem que fazer, das novas concessões que devam ser feitas, construir e mais do que tudo resolver algumas distorções que a gente tem visto. A gente já tem uma ideia disso tudo. Porque é um momento delicado, e a gente sabe dos problemas da prefeitura, dos problemas que serão encontrados. Então, nada é resolvido, não dá não, não posso ler aqui não, tá gente? Nada é resolvido de última hora, porque tem que ser muito bem pensado, muito bem preparado. se preocupa com o início do ano escolar, com a merenda, com o estado geral das escolas, mas mais do que isso, a falta de professor, como é que a gente resolve? Além disso, as escolas que estão fechadas, eu me comprometi, já nos primeiros 90 dias em reabrir todas elas, a gente está levantando isso tudo. Nós vamos chegar dando satisfação e prestando serviço para que as coisas aconteçam. Assim, você pretende, você falou em dar satisfação, você pretende enxergar e logo depois chamar a imprensa e falar, olha gente, a situação da prefeitura é essa, a situação, o que eu estou encontrando aí... Dia 20 eu já vou lhe dar esse diagnóstico. Qual vai ser a herança que nós vamos receber? Porque a transição está trabalhando para isso. Aguardem dia 20 de dezembro aqui, ao vivo. Eu e o Leonardo, a gente fazendo um bate-papo. Aguardem dia 20, porque vem muita coisa, muita coisa nova aí que tem que acontecer. você vai pegar um momento de chuva, mas você pega também um momento em que a cidade vai estar cheia, turistas, final de ano, gente nova em Teresópolis, mesmo no mês de janeiro. Então, a expectativa dessas pessoas tem sido muito grande. Eu tenho conversado com pessoas aí, Léo, é por isso que eu te perguntei a tua expectativa para o dia primeiro. E hoje, existe uma expectativa, mesmo quem não votou em você, hoje já vive de maneira diferente. É o prefeito do município. Então, nós temos a preocupação e estamos nos cercando de pessoas que entendem do riscado. Hoje mesmo, por exemplo, eu recebi a tenente coronel Mariana que até poucos dias atrás comandava o corpo de bombeiros aqui de Teresópolis. Você quer. E hoje ela está na região, na regional, cuidando só de desastres climáticos pela defesa civil e ela vai fazer parte do nosso grupo de transição. Porque é uma pessoa que já é do bombeiro aqui, que já conhece a questão de toda uma região. Então, hoje está nos ajudando a já montar esse grupo. O esposo dela é o coronel que comanda toda outra região. São pessoas que estão nos ajudando, são pessoas que têm know-how. Porque a minha preocupação hoje não é só com a chuva. E se a chuva vier, como é que a gente lida com o problema, como é que a gente recepciona essas pessoas e como é que a gente vira o jogo. Porque é um jogo que já está perdido há muito tempo. Então, são profissionais desse tipo, desses tipos que nós estamos buscando, para uma transição de qualidade. Por isso que eu falo às pessoas, o que está no Diário Oficial como nome de profissionais de transição, não refletem secretariado, mas refletem pessoas que entendem do riscado, que vão nos dar um diagnóstico, para a gente até escolher quem vai tocar esse barco daqui para frente. Tá, se serão secretários ou não é outra história. É outra história. O trabalho hoje é o de levantamento da casa que a gente vai encontrar. E você conversou com ela? Ela conhece bem a região? Sim, mora, é moradora de Terezópolis. É, ela é moradora daqui, né? E ela está na equipe de transição. Sim, passou a integrar a partir de hoje, porque nós estamos preocupados. E nós vamos já no primeiro dia instalar um grupo de acompanhamento das ações das chuvas até o fim das águas. Nós vamos ter um levantamento de tudo e vamos nos preparar da maneira que a gente pode nesse primeiro momento para enfrentar o que vier. Gente, chegamos ao final desse nosso bate-papo e é óbvio que não tem como afirmar nada, porque ele ainda não é o prefeito. É o prefeito eleito. Tem que tomar conhecimento de tudo o que está acontecendo. Mas aí, Léo, a gente vai ter antes, dia 20, mas manda o recado para o pessoal de casa para a gente fechar o programa e amanhã a gente está de volta às 10 da madrugada, ter repriso 4 horas, ter repriso meia-noite e já está no YouTube. Eu quero agradecer a TV Diário, a você, Léo, que sempre nos abre a porta e se for preciso que eu volte ano do dia 20, me chame que eu venho. É importante estar sempre com você aqui, a gente quer dar satisfação, quer falar, estar contigo aqui é mais do que um programa, Léo, é a gente poder conversar com o Terezopolitano, porque eles, aí é o ponto que eu quero chegar. As pessoas, quando falam assim, eu vi no programa do L, eu vi na Diário, eles veem isso como uma notícia valiosa e verdadeira, diferente do que a gente tem encontrado na internet, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, que é disse, me disse e fofoca. Então, o seu programa é a TV Diário, tem essa função de informar bem, com verdade, na hora certa. Por isso, a gente está sempre aqui. Muito obrigado. Chegando aqui, bom dia, Hélio, Leonardo, Terezópolis merece dias melhores, falando em esporte, enalteceu o resgate de 2 milhões para a reforma do ginásio Pedrão. Nós conseguimos no PAC, 82 milhões estavam perdidos, foram resgatados, dentre eles, esse trabalho do Hugo Leal de quase 2 milhões. Porque esse dinheiro já tinha vindo, né? Não, não é que tinha vindo. Isso é uma coisa até que eu conversando com o ministro Lupe, me acendeu para um problema ainda muito maior. Quando o PAC libera o recurso, ele fica lá no Tesouro Nacional, até que o município apresente um projeto, e esse dinheiro vai para a Caixa Econômica, e à medida em que o município vai cumprindo as etapas do projeto, esse dinheiro é pago ao prestador de serviço. Esse dinheiro, hora nenhuma, chega no Tesouro Municipal, ele vai para a Caixa, e a Caixa paga o prestador de serviço que foi licitado. Num caso como esse, esse dinheiro vai para um fundo perdido, ou seja, ele não volta nem para o orçamento da União. Esse dinheiro já saiu do orçamento da União, ele fica num fundo perdido que o orçamento depois um dia vai destinar para onde ele vá. Então o Brasil perde duas vezes, ou melhor, deixa de ganhar duas vezes. Ele deixa de ganhar quando manda o recurso, o recurso não vem, e depois quando o recurso não é aproveitado. Eu vou conversar sobre esse assunto com a vereadora Érica. Ela está para vir aqui ao programa, não lembro agora qual é o dia. Eu preciso resgatar que está aqui a minha entrevista com o deputado federal, General Pazuello, há uns dois meses atrás. Ele falou exatamente o que você falou aí. Quando eu falei com ele projeto de hospital, projeto de turismo, ele falou assim, se o município tiver gestão, foi o termo que ele usou, se o município tiver gestão e apresentar o projeto, o dinheiro chega. General Pazuello falou aqui no programa com a gente. E é isso, você levou os projetos. Inclusive, Hélio, estamos tendo consultoria e assessoria dos melhores projetistas desse país para obras estruturantes que nós vamos ter nesse município. O que me deixou até muito feliz, porque eu já via falar do know-how das pessoas e tal, mas a gente vê o reconhecimento delas, é importante. quando a ministra falou esse projeto aqui é de fulano, é desse grupo, grupo importante, como é que o senhor conseguiu isso? Ou seja, a gente está trazendo um time de ponta, você vai ver. Muito obrigado, já pode chamar de prefeito, não é? Não, deixa para o dia, por enquanto é Leonardo, o presidente vai ser a vida toda. Valeu, Léo, presidente Leonardo. Muito obrigado a todos vocês, amanhã a gente está de volta desde a madrugada. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.